Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre uma seita tipo a Epsilon, quer dizer, na verdade eu vou começar a fazer isso aqui agora porque eu nunca fiz, quem me passou essa dica foi o Theo, o Tachuli que jogou com a gente várias lives, ele me passou essa, ele me explicou como é que fazia, vamos ver se vai dar tudo certo e eu espero que sim, porque parece ser muito bom, interessante, bom, primeiro você abre o GTA V que vem aqui no iFind, no Google e você vai escrever Children, certo, que quer dizer crianças em inglês, ok, não, é Children, Children, e dá ok, e aí vai aparecer The Children of the Mountain, os Filhos da Montanha, como você vê que está aqui, os Filhos da Montanha são realizados mundiais, treinamentos de conscientização com mais de mil escritórios virtuais em 25 países, com sede na Ilha Caimã, ó, bem-vindo, olha que legal cara, é, bem-vindo, somos líderes mundiais, não somos um culto nem uma religião, não acreditamos em nada, então é tipo um culto que não acredita em nada, ok, somos uma comunidade de desenvolvimento usando nosso conhecimento acerca da espiritualidade e do desenvolvimento humano para entrar em contato com sua verdadeira dimensão em etapas mediante pagamentos, como que isso aqui não é uma seita? Nosso processo tem quatro etapas de autoconhecimento, em busca do desenvolvimento pessoal, além das barreiras da sociedade e da gramática, da gramática? Primeira etapa, reconhecimento da minha realidade, segunda, aceitação da minha futilidade, terceira, reavaliação espiritual da minha externalidade, quarta, liberdade por meio da minha reintegridade, tá, e aqui garantia, mais de um milhão de pessoas fizeram o curso e elas estão satisfeitas, tem garantia de dinheiro de volta, Bill Anthony, ator e guru em atuação, o cara que criou isso, sempre nos perguntamos se isso é um culto, não é, só nos esforços para melhorar a realidade, tá certo? Início da processo, insira uma senha especialmente fornecida do processo do com abaixo Vamos ver, peraí, vamos lá Agora as etapas do processo inovador podem ser concluídas pela internet Não fique preso em limitação, não fique confuso com esse jargão, seja honesto Por preço camarada, todo mundo tem o potencial de ser extraordinário e começar a usar essas mesmas palavras Junte-se a pessoas que estavam se destacando enquanto você vagava cego pela escuridão Prepare-se para se livrar dos valores que atrasam a evolução Insira a senha especialmente fornecida do processo do com abaixo Aí o Tachulim falou para botar qualquer senha Eu vou botar, acho que ele vai botar Trevor Ele falou para botar qualquer senha que funcione Ok? Trevor Entrar Incorreto Bom Não sei, vamos tentar entrar em outras coisas aqui porque não funcionou Quem é o Hermon Adrien? O Hermon Adrien é um inglês misterioso, líder espiritual, poeta, chefe vestidario, iogue, perito, combá O cara faz tudo Vocês fazem uma voz cerebral? De jeito nenhum Utilizamos uma gama de técnicas de reprogramação com mais objetivos Filha da puta Esse é o esquema de pirâmide? Ah, é o Telex Free aí Não, contudo lembre-se As pirâmides são uma das 11 maravilhas do mundo Então realmente é inacreditável que as pessoas chamam uma coisa tão genial de esquema Não é legal Como funciona? Você descobrirá quando fizer o curso Falta tão pouco Mas eu botei qualquer coisa Não funcionou Ah, eu acabei de ler aqui Parece que o Você recebe Você recebe no seu e-mail A senha Depois que você tenta botar a senha aqui não funciona Deixa eu ver Não Nada ainda Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou botar outra senha lá de novo Tá certo? E vou dar um tempo Por exemplo, no negócio do Kiflon demora um tempo pra você receber as coisas Então Pode ser que demore um pouco Mas eu vou escrever outra senha qualquer lá Ai meu Deus Não Children Eu vou escrever lá qualquer coisa de novo pra ver o que aparece Beleza Children of the Mountain É que não dá pra clicar nada Não dá pra clicar em nenhuma das etapas e nada Insira a senha Ah, bota qualquer coisa Vamos ver Entrar É, realmente Bom, parece que é isso Vamos Eu vou passar o tempo aqui Eu já volto aí, galera Aí, galera Acabamos de receber o e-mail Deles e era isso mesmo O Tachul mandou bem É, vamos ver o e-mail aqui Tá aqui, ó Parabéns, o processo começou Caro Franklin Gostaria de parabenizar o pessoalmente Por reconhecer a sua realidade Sim Esse não é o e-mail automático Bem-vindo ao processo Você se juntou a milhões de outros em uma jornada maravilhosa E com um ótimo custo-benefício rumo à paz A liberdade E a iluminação Acesse o childrenoftheamountain.com Pra continuar a sua jornada Sua etapa Ah lá, a senha é Futility Que no caso é futilidade É isso mesmo Ah, gostei Futility Futility É futilidade, né Futilidade Vambora Entrou, é nóis Parabéns Falta apenas uma etapa Pra completar um processo Patenteado de autoconhecimento Que colocará você em contato Com sua verdadeira dimensão Pagável a filhos da montanha Sobrenóis Tem tudo direitinho aqui pra pagar Tá bom, vamos pagar A liberdade só é possível Por meio de reinterpretação Da realidade virtual E renúncia à riqueza material Isso não é Cintologia Não é o Y O que é isso? Pressione as letras abaixo A ordem correta Pra revelar palavras providenciais Resolva todos os 11 enigmas No tempo O que é isso? Impossível Dive in Ah O que eu tenho que fazer? Ah Pô, como Ah Trinta segundos? Caraca, sei lá Muito complicado Viden Não Impossível fazer isso aqui E por que esse aqui é colorido? Não sei Vamos esperar passar o tempo Resolva todos os 11 enigmas Eu acho que era pra fuder com ele Solução da segunda etapa A representação sexual espiritual Porque você precisa aprender mais Estou muito preocupado com você Vamos continuar juntos nessa jornada maravilhosa de autoconhecimento Irmão Adria Eu me comprometo Caraca, cincão Tá Terceiro passo Terceiro passo Eu sou um especialista em tatuagem em tatuagem de rena Eu vou definir algumas regras Eu vou definir algumas regras básicas Não haverá intervalo para o banheiro Alimentação e gestão de drogas com receita durante a aula Se lhe... Como é que é? Se lhe darei as ferramentas para descobrir a entidade divina que existe dentro de você O mínimo que possa receber em troca é sua atenção exclusiva Do contrário, você abre mão direito e esperar uma transformação Ok Ótimo Começamos com exercício curto Feche os olhos Mandei fechar Agora... Como é que o cara vai ler de olho fechado? Tudo bem Agora Quero que você imagine como... Como se vê com uma criança se cagando Ótimo Processa essa imagem Coloque ela no lugar seguro Agora quero que imagine você daqui a 60 anos Você está se cagando novamente É uma metáfora para a vida Você precisa juntar as suas merdas e jogar as... Ai, ó Coroa Agora imagine que todo mundo que você ama tentando te matar Eles estão se aproximando Você está tentando escapar, mas não há por onde fugir Uma garotinha com machado está cantando músicas O casal de universitários está dando os amassos de um carro numa rua remota Agora imagine que o medo é uma cor Que cor é essa? Se você disse preto ou branco, você é racista Cara, que bizarro Passo Abra seus olhos que você vê Você é um cuzão Sua vida é uma triste farsa Agora estamos indo a algum lugar É hora de quebrar o círculo de mais escolhas e potencial não cumprido Devemos mudar as crenças básicas Temos que parar de lidar com a percepção e começar a lidar com os fatos A saúde é uma escolha consciente A doença é uma ilusão Um sintoma do pessimismo O câncer é uma mentira Você precisa aprender a usar sua consciência como uma força de cura e enfrentar os seus medos Você tem medo do terrorismo? Visite a Síria e espere isso Se tem medo do câncer, fome! Tudo faz sentido Meu Deus Que isso, cara Caso possa haver mais uma interpretação de alguma coisa A verdade não existe Tudo vira percepção Como você acha que mandamos uma caminhonete para Marte? Porque todo o pessoal do programa espacial participou do meu curso Exato, você acaba de realizar uma descoberta Acabou de fazer uma reavaliação espiritual das suas externalidades Agora diga-me se isso não vale os 5 mil dólares Não, não vale Olha isso Sou seu único irmão de verdade Devemos viver juntos sem medo O passado ficou para trás e o futuro só depende de você Se em algum momento você se perguntar se alguém te ama de verdade A resposta é que sim O irmão Adrien te ama Eu me dedico a você E você pode demonstrar sua dedicação a mim Se registrando na quarta etapa do processo do com Pelo preço promocional de 10 mil dólares Digitando uma nova senha especial Que eu lhe enviarei quando você clicar no botão abaixo Ok, me comprometo Então eu preciso receber a nova senha, né? Cadê? Bom, eu provavelmente vou ter que esperar para vir a senha de novo Então eu vou cortar aqui rapidinho E a gente já volta quando eu receber a senha Ah, já recebeu Calma, não tive nem que cortar Meu querido Ah, vamos ler o e-mail direito Ah, você está pronto para continuar sua jornada? Meu querido Franklin Eu acredito que sua vida deve ter mudado para sempre Pela minha apresentação revolucionária E pela reavaliação espiritual de sua externalidade que ocorreu Seu progresso tem sido excelente Mas ainda trabalha a fazer Pois não é suficiente simplesmente Como é que é? Ah, simplesmente reconhecer sua realidade A verdadeira liberdade só vem com a reinterpretação dela Acesse, blá 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 Agora a jornada é Actuality Vambora Actuality Dez mil que eu vou ter que pagar O que a gente não faz para fazer uma missão, hein? Dezão Acho... Ó, vamos lá Agora temos que responder as coisas aqui Liberdade por meio da reinterpretação da minha realidade Sério Acho difícil confiar em pessoas que não têm a mesma aparência do que eu Não Você está apenas se enganando Se eu não botar sim, eu não passo? É isso? Caraca A confiança é só percepção Que a torna uma mentira Esqueça a confiança Nossa, acho que bizarro Quando aí cai na calçada e se machuca Eu dou risada de uma foto Não Sério? Caraca E se você não botar, não avança Então sim O aparente prazer que você sente A aparente dor que você acha que os outros sentem Não passam de meras ilusões Separe a ação da emoção Que viagem Uso de drogas Eu uso drogas e álcool Como muleta emocional Não Um caso clássico de negação Não existem muletas emocionais Assuma responsabilidade por suas próprias falhas Trai minha namorada Namorada Não Memória seletiva Tá bom Então tem que botar sim Relacionamento com esse parceiro é uma falácia A incapacidade que ele tem de transcender as expectativas mundanas é um estorvo Ok Já masturbei público Não Vai, não vamos cortar pra ninguém Tá bom Sim, vamos lá Não existe particular e público Só a realidade que decidimos criar A compartilharmos nessas compulsões de forma aberta Conseguimos afirmar nossa humildade Como cínicos, normais e transpor os limites da nossa ortodoxia Cara, é demais Gente, é demais, cara Na moral Olha lá Certificado e conclusão Franklin Clinton Pra certificar Para certificar a conclusão do processo do com Parabéns, agora você está em contato com sua verdadeira dimensão Cabe a você inventar o futuro Entraremos em contato com você em breve Várias vezes Pra falar da inscrição dos nossos cursos de especialização Você também receberá a camiseta comemorativa dos filhos da montanha Já que nada melhor Como a camiseta pra afirmar sua conscientização espiritual E assim a gente completa Esse curso Bizarro Ó, recebemos um e-mail Vamos lá Parabéns, agora você está realizado Irmão Franklin, muito bem Agora você tem pleno controle do seu interior E está em contato com sua verdadeira dimensão Qual a sensação da auto-realização? A essa altura você já deve ter recebido sua camiseta comemorativa dos filhos da montanha Você merece Isso não é adeus Nós iremos assediá-lo pra fazer os cursos avançados pro resto da sua vida Fique forte Irmão Adrian Bom, eu vou lá pra Eu vou lá pra Pra minha casa Tá Pra ver a camisa Se eu consigo achar a camisa Caso Não, eu vou lá Eu vou cortar E de lá eu volto Tá bom? Pra gente ver Olha, o coil volta Que bonitinho Ah não, na verdade é o acelote É que é parecido com o coil Já volto Bom galera, eu já tô aqui com o Franklin no armário E a gente ganhou essa roupa aqui Gola V Fellowship Que é a Children of the Mountain Como tá escrito ali Crianças da montanha E é a camisa que a gente ganha Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu não sei se esse negócio dessa seita continua ou não Mas vamos ver Né É O que que vai dar Nisso aqui É Fale pra mim nos comentários Se vocês sabem como é que isso aqui continua Se vai pra algum jeito Se chega em outra Situação Se tem mais missão aqui Comentem aqui embaixo Mesmo se não tiver Foi muito legal Outra É Se não tiver mais missão Isso aqui é um easter egg irado Né Do GTA Mas é É foda O GTA é fantástico Cada vez a gente descobre coisas novas Mesmo a gente achando que acabou Tem mais É bizarro Galera, eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona esse vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu